E aí, gente, lindra desse YouTube, como vocês estão? Vamos testar hoje a nova linha da Essence, que é do Rei Leão. Fala sério, quero que vocês comentem aqui embaixo qual é o desenho favorito da Disney e da infância de vocês. Os meus, Rei Leão, Pateta, Toy Story, acho que são os principais, gente. Ninguém perguntou, mas eu tô falando. E eu fiquei tão feliz, gente, eu achei a embalagem, a identidade visual a coisa mais linda. E ó, essas daqui são duas paletas de blush, maxi blush, né? E quando você junta, a Nala e o Simba fazem esse símbolo aqui de coração. Fofo, né, gente? Vou começar mostrando pra você, ó. O maxi blush do Simba, ó, ele tem esses detalhes brilhosos aqui. E ele tem o desenho do Simba, olha que lindo. É um blush mais rosado, é um pêssego, né? Achei fofíssimo, olha o tamanho, gente. Pra vocês terem noção, é muito grande. E o da Nala, ele é um rosa mais queimado, ó. Que fofo. Além dessas maxi blushes, tem três paletas de sombra. Essa daqui é do Simba, da Nala e dos Azul. E os tons são bem rosados, eu achei muito lindo. Tem tons de marrom, mas você vê uma predominância de tons rosados, olha que fofa. Esses são os quatro tomates da paleta Azul, Simba e Nala. E esses são os dez tons cintilantes da paleta. Gente, parece que esse aqui e esse aqui é mate. Esse não parece que é mate, mas esse parece. Só que não é, ele é um cintilante bem, bem... Assim, quase não dá pra ver. Do Mufasa e do Simba, os meus preferidos. Gente, eu chorei tanto na cena do Mufasa, sério. Disney traumatizando a gente desde criança, né? Acho que é uma das cenas mais tristes da Disney. É a hora que o Mufasa morre e o Simba fica lá. Nossa, cara, eu sempre chorava nessa cena. Também é uma paleta de sombra. Eu achei uma das mais lindas. Olha a escolha de cores. Eu estou gritando de felicidade. Olha esse verde aqui, tipo, uma cor de lagoa, assim, que... Isso é isso. Que feliz. Esses são os tomates da paleta Mufasa e Simba. São quatro tons. E esses são os tons cintilantes. São dez cores, gente. E tem uns que são muito, muito macios. E temos do Timão, do Pumba e do Simba. O Simba, vocês viram que está em todas, né, meu? Não deixa ninguém brilhar. Ele quer brilhar em todas. E também são tons bem terrosos. Assim, maravilhosa. A paleta do Timão, Simba e o Pumba. Já são seis tomates. E, ó, gente, isso aqui quase não aparece da cor da minha pele. Até agora foi a que eu mais achei pigmentada de tomates. E esses são os cintilantes, que também são muito pigmentados. Eu não sei o que aconteceu com essa paleta, gente, mas ela, assim, deu um baile nas outras em questão de pigmentação. Essas daqui, ó, é loucura. Mas pra mim, a do Simba e do Mufasa são as mais bonitas, porque além de você ter uns tons quentes, você tem uma pegada rochosa, né, de pedras preciosas, assim, eu achei muito fofo. Eles lançaram também esponja e pincéis, mas eu recebi só esse pincel aqui. Como vocês já sabem, não é porque eu recebi que eu vou puxar o saco. Tenho que falar que eu gosto muito dessas embalagens dos pincéis de essência. Eu morro de dó de jogar fora, mas eu acabo jogando fora porque... Olha que fofo. O cabo aqui, ele é um dourado bem bonito. Tem uns desenhos aqui, ó. Dá pra ver, ó. E é um pincel de aplicar sombra, né, porque ele não é muito bom pra esfumar. Ele é bom pra fazer detalhe aqui no conca, vou aplicar. E como vocês amam que eu faço a pele junto com vocês, eu deixei pra fazer a minha pipoquinha junto com vocês. Esse pipoquinha, porque minha pele está pipocada de espinhas. Mas a gente tá tratando já. Vou começar, gente, usando um produto que eu comprei por indicação da Tainara Reis, que é esse óleo aqui de Call Beauty. É um óleo super chique, né? É o Oil Glam. Ele é um óleo, gente, que ele gruda a base na pele. E eu já testei, já usei várias vezes. Então, quando eu quero que a maquiagem fique intacta, não saia do lugar, esse óleo aqui é maravilhoso. E ele tem esses brilhozinhos, mas ele não deixa a pele super brilhosa. Ele é um óleo, ó, parece uma aguinha, tá vendo? Mas é um óleozinho. Não deixa a pele oleosa. Nossa, eu amei. Então, eu vou colocar aqui duas gotinhas desse lado e duas desse. Socorro! Espalha assim, você vê que ele espalha, gente, muito, muito fácil. E ele dá um glow na pele, mas sem deixar com aspecto de glitter, sabe? O glitter, ele é ultra fininho. Passar um pouquinho aqui na testa também. E qual que é o segredo? Não pode deixar secar. Você espalha ele na pele e já vem com a base. Porque ele vai, gente, meio que blindar. Tanto que ele é um óleo de blindagem, né? Ele vai... É aqui, ó. Oil Glam blindado. É isso mesmo. E tem vários tons. Eu acho que esse tom aqui, ele é bem democrático. Porque como ele não vai acrescentar muita cor de glitter, dá pra ser usado em todos os tons de pele. Vou usar a base de Essence. Preciso relembrar sempre dessa base. Ela é maravilhosa. É a base Fresh and Fit Foundation. Eu gosto porque ela tem um acabamento leve, mas ao mesmo tempo, ela deixa a pele, assim, uniformizada e com aquela sensação de fresh mesmo, sabe? Tipo assim, passei só um pouquinho de make. Olha que linda minha pele. É bem isso. Espalho com o dedo. Gente, se eu deixar link pra vocês aí pra comprarem, se vocês forem comprar na internet, usem meus links porque, assim, não é publi nem nada, mas eu tenho alguns links de afiliados. E vocês me ajudam se vocês compram pelos meus links, sabe? Como espalha bem. Tá vendo como ela é muito leve, essa base? Eu sei que na época cosméticos, se vocês comprarem, vocês me ajudam, né? Eu ganhei uma comissão porque, assim, eu tô fazendo esse vídeo de graça. Então, se vocês compram pelos meus links, já dá aquela ajudada. Sempre que eu deixo na descrição, sabe? Sabe quando eu falo pra vocês, ó? Olha, gente, quando eu espalho a base, eu consigo ver minha pele por baixo. Dá pra ver que a base tem um acabamento bem leve, ó. Você espalha a base com o dedo e você vê a sua pele por baixo. É isso. Gente, minha testa tá aterror, viu? Oxi. Mas olha como fica bonito. Sério, eu não sei. Parece que essa base é mágica. Porque tem base que tem o acabamento bem levinho e parece que não cobre nada, sabe? Você fala, ah, essa daqui não. Ela realmente entrega essa questão de ser uma pele leve, fresh. Mas, ao mesmo tempo, mais uniformizadinha, assim. Não dá aquela cara pesada de base. Então, eu acho maravilhosa pra você usar num dia a dia. Ou no momento que você quer realmente uma make bem levinha. Deixa eu ver se ela tem proteção. Tem vitamina E e niacinamida e dura até 12 horas. Vou misturar o corretivo Born This Way. Eu tava pensando, gente, não vou usar Born This Way nesse vídeo. As meninas, os meninos vão falar, eu não aguento mais, mas eu não consigo parar de usar. Então, eu vou misturar esse aqui, ó. O Satin da Vizela, que também é muito bom, viu? Muito bom. Ele tem uma cobertura bem boa, assim. Eu diria uma cobertura média, que dá pra construir. E também, ele tem uma textura, na hora que você aplica, bem emoliente, assim. Fácil de espalhar. Eu gosto dele. Ó, misturei os dois aqui. Já o Born This Way, ele é bem grosso, sabe? Então, se você não souber usar, gente, você vai ficar com acabamento de pele pesada. Tem que fazer bem pouquinho com o Born This Way. Inclusive, a Too Faced lançou um novo corretivo, né? O Born This Way Light. Eu jurei que eles iam me mandar. Falei, poxa, Too Faced. Mas eu posso comprar pra testar. Aqui, eles sempre me mandam produto. E eu achei que eu ia receber pra gente testar aqui. Olha, que bonito. Tô com espinha até aqui perto da olheira. Vocês estão vendo? Olha que loucura. Ó, você tá vendo? Por conta do óleo e por conta da base ser bem fresh, a minha pele tá tipo assim. Ah, que você passou? Óleo de cozinha na cara. Nesse caso aqui, se a gente tivesse usado uma base um pouco mais seca, não teria dado esse efeito, tá? Porque esse óleo não deixa a pele oleosa, ele dá um glow bonito. É que a base, ela é assim. Base fresh. Então, ela tem esse acabamento brilhoso. Não achem que o óleo que é demais aqui. Aqui a gente colocou dois produtos com a mesma proposta e aí dá aquele pá. Mas depois a gente vem com pó, dá uma selada. Eu gosto da pele assim, mais grudentinha, até pra gente aplicar os produtos. Pô, deixa eu mostrar um negócio antes das paletas aqui, ó. Ó, eu quero mostrar pra vocês os detalhes das paletas. Nas sombras mate, ó, eles têm esses carimbos. Olha que fofinho, ó. Patinha. Essa patinha aqui, eu não lembro a do Mufasa. Não lembro. Ó, do Tim... Do Simão e o... Timão Pumba e Simba. A gente tem o Simba aqui, ó. Tá vendo que fofinho? E da Nala. E do Simba, o mesmo símbolo que tem no Maxi Blush da Nala, que é esse sol. Vou começar com a paleta do Mufasa. A gente vai usar essa cor aqui primeiro. E vamos lá. Eu tô com a minha licença, né? Eu tô podendo falar bastante de marrom, porque o marrom tá em alta. Com o pincel fofo, esse daqui é da Dye Makeup, o número 136. Eu vou aplicar ele nesse canto e também no canto interno. Eu vou deixar o nosso meio sem nada, né? Vamos testar aqui. E eu já achei que é bem pigmentado, ó. Só de você encostar... Eu não falei pra vocês, mas eu selei a pálpebra, tá? Porque eu tava achando que tava muito fresh, assim, com conta da base. E ela ia começar a acumular nas minhas linhas. Então, eu tive que selar. Aí, eu vou juntar isso daqui bem, assim, de boinha. Vou pegar o pincel aqui do Rei Leão. E vou dar uma reforçada nesse marrom aqui, que ele é bom pra aplicar, né? Ó. Olha, gente, como eu sobreponho bem. Nossa, eu achei bem pigmentada. Vou usar agora no centro, gente, o Great Kings, que eu achei muito maravilhoso. A junção dessas cores aqui, que ele é um marrom com dourado, assim, em um prata. Assim, eu achei maravilhoso. E, gente, ele é bem macio, tá? Olha como brilha. Pra quem olha bem de pertinho, consegue ver os micro brilhos separados. Mas, de longe, ele parece só uma sombra brilhosa. Mas eu achei de uma maravilhosidade, que vocês não estão entendendo. E essas paletas, assim, ó, que elas têm bastante brilho. É legal, porque você consegue fazer muitos, muitos, muitos looks. Isso daqui sou eu falando pra vocês. Não sou eu vendendo a paleta, não. Sou eu, tipo, dando dica mesmo pra vocês. Caso vocês queiram comprar. Porque você consegue usar eles separados, tipo, na pálpebra inteira. Que eu acho que fica um look super lindo, sofisticado. Você vem com um brilho, assim. Ou você pode fazer uma junção com todos os brilhos. Ou com todos os mates. Ou com mate com brilho. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Eu gosto quando a paleta, ela vem bem rechada de tom cintilante. E eu achei esse tom aqui, gente, muito fácil de usar, ó. Você passa e ele esfuma fácil. Ele tem um brilho que, tá vendo? Não precisa de muito. E olha quanto tem no meu dedo ainda. Ele passou bastante pra minha pálpebra. E olha quanto tem no meu dedo. Fiz ao contrário. Fiquei meio confusa. Nossa, socorro. Muito lindo. Achei que combinou muito. Não lembra pra como faz essa cor aqui? Tipo, ele, a juba dele. Parece, né? Vou usar esse verde água aqui. Porque eu acho que ele vai contrastar muito bem com essa cor que eu usei. Ele é totalmente brilhante, gente. Não sei se vai dar muito certo. Mas vamos tentar. Eu vou aplicar aqui, ó. Dando batidinhas. Pra tentar pigmentar o máximo isso aqui. Eu acho que ficou bonitinho. Não ficou aquela coisa super marcada, né? Vou tacar um delineador aqui. Eu vou usar o marrom da Vizela. Porque eu não tô curtindo esse olho, sabe, gente? Acho que o delineado, ele vai dar uma graça aqui. Eu até tentei fazer um delineado com sombra, mas eu não gostei de como ficou. Aí eu tentei tirar. Uma coisa que eu gostei nessa paleta é isso aqui, ó. Esse espelho, ele é super grande. Muito prático. Achei que o cintilante aqui embaixo do olho não funcionou de nada. Porque ele já saiu. Ó, nem parece que eu passei nada aqui, gente. Vou passar uma máscara de cílios na parte de baixo pra dar uma corzinha, né? Eu não quero também reforçar muito. Porque eu não gosto muito de usar sombra na parte de baixo dos olhos. Eu sei que tem muita gente que gosta, que dá acabamento e tudo mais. Mas isso aqui também é um estilo. E porque eu tenho muita olheira. E aí, acontece sempre, gente, da sombra acabar carimbando. E eu acabar estragando a maquiagem. Várias vezes eu já fui pra evento. Falei, ah, eu vou passar. Quando eu chego no evento, tipo, cheguei no evento, já tá tudo carimbado embaixo. Dá uma raiva. Então, eu vou ficar assim, sem passar nada por baixo. Vamos lá. Vou usar agora... Eu vou misturar as duas cores, tá? Tanto do Simba quanto da Nala. O do Simba, eu vou colocar ele mais aqui nessa parte da frente da bochicha. E aqui, eu vou começar aqui. Com o pincel A29 da Macrylan. Vou começar na parte superior de blush. Hum... Ai, que lindo. Ai, meu Deus, eu já borrei tudo. Tá vendo que eu odeio passar produto na parte de baixo dos olhos? Nossa, que linda essa cor. Achei bem pigmentado, viu, gente? Eu tô pegando pouco produto aqui. Um pouquinho nos olhos, no nariz. E agora, esse daqui, que ele já é um laranja, né? Um negócio mais gritante. Bem pouquinho. A gente faz como se fosse um degradê de blush. Eu acho que se tivesse um gloss dourado ou marrom nessa coleção, ia ser maravilhoso, né? Eu senti falta de um produto pra boca, assim, um gloss. Que a Essence é maravilhosa pra fazer gloss. Inclusive, eles têm uns que eu tenho aqui. Eu vou usar um deles. Fazia tempo que eu não usava. Amei os blushes. Olha que lindo. Pra corrigir isso aqui, gente, a gente vem com um pincelzinho assim, ó. De pentear a sobrancelha. O único que eu achei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o BT Marble marrom pra dar um brilho. Brilho não, cor, né? E esse daqui da Essence, que é o Extreme Shine. Ele tem o efeito plump, mas eu gosto desses da Essence, que é aquele efeito plump suave, sabe? Gente, assim, o que aconteceu? Que um monte de gente começou a lançar efeito plump. Vou falar aqui da Francine Elk. Maravilhosa a ideia dela de fazer um gloss marrom, mas é insuportável de usar. Não tem como. Aí você compra um negócio e não consegue usar. Eu gosto quando tem o efeito plump, mas sim, gente. Não precisa ser agressivo, né? Hum! Ai, que delícia. Ó. Eu passei muito produto. Ele faz babinha porque eu passei demais. Mas ele dá o efeito ultra brilhoso, meio vinílico, assim. Olha que lindo. Minha opinião final é que eu achei a coleção muito legal. Como vocês viram no começo do vídeo, a paleta do Pumba, do Timão e do Simba, pra mim, é a mais pigmentada. E eu acho que é a mais básica também, em relação a cores quentes. Que cor quente, assim, tá muito em alta também, muito marrom. E é a minha preferida, gente. Justamente porque tem muito marrom, muito laranja e é muito, muito pigmentada. A que eu menos gostei foi a da Nala e do Simba. Eu achei as cores... Assim, primeiro que não são cores que eu costumo usar. São tons bem mais frios. E eu achei que alguns deles têm muito pigmento de branco. Que não fica tão legal, assim, numa make dia a dia, sabe? Fica mais legal numa make bem coloridona. Que nem essa cor aqui. Ela não entrega tanto quando você passa, sabe? Eu achei que ele tem muito pigmento branco nele. Achei um pouco sem graça, assim. Foi a que eu menos gostei. Se tinha que faltar um gloss, eu queria muito que a Essence lançasse, tipo, mais gloss desse aqui. Marrom ou alguma coisa laranjada ou dourada, com brilhos dourados. Eu acho que ia combinar muito com a coleção. Eu vou deixar os links pra vocês, caso vocês tenham gostado de alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da make. Sei que eu não entreguei o meu melhor hoje. Poderia ter feito uma make mais elaborada. Mas foi o que deu. Fiz o que pude e pude pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!